A Polícia Civil conseguiu apreender um trator avaliado em 200 mil reais e uma pá carregadeira, que tem um valor estimado em 300 mil reais, no bairro Ribeirãozinho, zona rural de Muzambinho. Ainda de acordo com os investigadores, essa operação é uma continuação de outras realizadas para apurar os crimes de roubos e furtos realizados em propriedades rurais. Até o momento, já foram recuperados cinco tratores e uma máquina pá carregadeira. Todo o material está avaliado em cerca de um milhão de reais. Duas pessoas já foram presas e um terceiro suspeito continua foragido.